Livres para partir, livres para ficar. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a intenção do Papa deste mês, a situação, os desafios dos migrantes e dos refugiados. Caminho do Coração A intenção do Papa deste mês nos convida a refletir sobre a realidade dos migrantes e dos refugiados no mundo todo. Sabemos que mais de 110 milhões de pessoas estão fora do seu lugar, fora de casa. Portanto, vamos retomar esse tema da intenção do Papa e voltar também sobre esse tema que a Conferência Episcopal Italiana nos apresenta sobre essa questão da migração. Livres para partir, livres para ficar. O Papa Francisco nos diz que, na escuta regular das igrejas particulares, nós podemos constatar que a garantia da liberdade é uma preocupação pastoral difundida e partilhada em todos os lugares do mundo. Ele recorda que a fuga da Sagrada Família para o Egito não é fruto de uma escolha livre, como, aliás, não foram muitas das migrações que marcaram a história do povo de Israel. O ato de migrar deveria ser sempre uma escolha livre, mas, realmente, ainda hoje, em muitos casos, não é. Portanto, conflitos, desastres naturais ou simplesmente a impossibilidade de levar uma vida digna e próspera na própria terra natal, as guerras obrigam, as pandemias, epidemias obrigam milhões de pessoas a partir. E o que nós podemos fazer e o que devemos deixar de fazer? Os migrantes fogem por causa da pobreza, por causa do medo, por causa do desespero, por causa das guerras. Para eliminar essas causas e, assim, acabar com as migrações forçadas, é necessário um empenho comum de todos, cada qual segundo as próprias responsabilidades. Empenho esse que começa por nos perguntarmos o que é que nós podemos fazer, mas também o que devemos deixar de fazer. Para fazer da migração uma escolha verdadeiramente livre, é preciso esforçar-se por garantir a todos uma participação equitativa no bem comum. O respeito dos direitos fundamentais das pessoas e o acesso ao desenvolvimento humano integral. O Papa nos recorda que a migração, muitas vezes, nos países onde as pessoas chegam, se cria muro. Muro na terra, mas também muro no coração. Só assim é possível oferecer a cada um, a cada um a possibilidade de viver com dignidade, de realizar-se pessoalmente como família humana. A responsabilidade principal cabe aos países de origem e seus governantes, que, por outro lado, devem ser colocados em condições de o fazer, sem se ver depredados dos próprios recursos naturais e humanos, e sem interferências externas, com o objetivo de favorecer os interesses de poucos. E mesmo quando as circunstâncias permitirem escolher migrar ou ficar, será necessário, em todo caso, garantir que essa escolha seja esclarecida, acompanhada e ponderada, a fim de evitar que muitos homens, mulheres, crianças, caiam vítimas de perigosas ilusões ou de traficantes sem escrúpulos. É necessário, portanto, um esforço conjunto de cada país, de cada comunidade internacional para assegurar a todos o direito de não ter que emigrar, ou seja, a possibilidade de viver em paz, com dignidade, na própria terra. É fundamental essa corresponsabilidade, já que se trata de um bem comum que ultrapassa fronteiras nacionais. Sobre isso, o Papa recorda que, como os recursos mundiais não são ilimitados, o desenvolvimento dos países economicamente mais pobres depende da capacidade de partilha que se conseguir gerar entre todos os países. Enquanto esse direito não for garantido, e nos espera um longo caminho para isso, serão ainda muitos os que terão de partir à procura de uma vida melhor. Vamos recordar das palavras de Jesus lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de 35, 45, que é aquele critério para ser do reino, aquele critério para pertencer ao reino, aquele critério para ter o nosso coração semelhante ao de Jesus. Jesus conta aquela história do juízo final e vai dizer, Essas palavras soam como uma admoestação constante para reconhecermos no migrante não só um irmão ou uma irmã em dificuldade, mas reconhecer o próprio Cristo que bate à nossa porta, bate à porta do nosso coração. Por isso, enquanto trabalhamos para que toda a migração possa ser fruto de uma escolha livre, nós somos chamados também a ter o maior respeito pela dignidade de cada migrante. Isso significa acompanhar e gerir da melhor forma possível os seus fluxos migratórios, construindo pontes e não muros, aragando os canais para uma migração segura e regular. O Papa recorda que o atual caminho da Igreja nos leva a enxergar nas pessoas mais vulneráveis e entre elas contam-se muitos migrantes e refugiados, enxergar nessas pessoas companheiros de viagens especiais, que nós havemos de amar e cuidar como irmãos e irmãs. Somente caminhando, assim, juntos, nós poderemos ir mais longe, alcançar a meta comum da nossa viagem para o Reino Definitivo. Essa intenção de oração do Papa, portanto, nos confirma exatamente na nossa possibilidade. Se não podemos fazer muita coisa, podemos exatamente acompanhar com a nossa oração, podemos nos interessar pela situação dos migrantes, podemos também não ficar falando sempre mal de quem chega no nosso país, achando que estão tomando espaço, estão tomando lugar. É verdade que hoje no mundo são milhões e se são milhões, nós devemos acolher, nós devemos acompanhar, nós devemos cuidar, porque é a nossa missão. Como Jesus disse, eu estava peregrino, abandonado e você não é. Convido a você para continuar nos apoiando no nosso programa Caminho do Coração. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, pode fazê-lo agora. Faça sua inscrição neste vídeo, curta os nossos vídeos e também compartilhe com seus amigos e amigas, com seu grupo, o nosso canal do YouTube. Essa produção tem o apoio da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua ajuda, a ajuda de todos os membros do Apostolado do Médio, nós queremos levar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus cada vez mais longe. Portanto, acesse você também o nosso link, faça sua inscrição e seja também um amigo do coração. Será uma alegria para nós evangelizarmos juntos e contar com você para que possamos levar o Coração de Jesus a tantas outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó Coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa, eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto